Oi! Eu sou o Gabriel Jordan, do arroba hjtrdi. Recentemente eu tava olhando nas minhas redes sociais, né, Instagram, TikTok, etc. E eu cada vez mais venho me deparando com uma tendência muito, muito, muito antiga, mas que tem voltado aos pouquinhos. Mas eu confesso que eu não conhecia e que eu já me apaixonei de cara, tanto que no vídeo de hoje eu vou fazer uma nail art inspirada. Eu tô falando das unhas com designs curvos, arredondados, esféricos, que a gente via lá pelos anos 60. No vídeo de hoje eu selecionei uma base nude e uma tríade de tons vermelhos pra gente poder construir um design que é super fácil e é super intrigante também, né, gente? Eu achei muito bonito. Obviamente eu vou dar um toque mais moderno pra essa tendência, né, na hora do acabamento e tal. Mas pra as unhas de hoje eu decidi me inspirar nos anos 60. Muito provavelmente vários de vocês já devem conhecer essa técnica lá de trás, mas também vários de vocês, assim como eu, não devem conhecer, não devem ter pegado essa época. E eu já quero compartilhar com vocês porque eu conheci esses designs agora e eu já amei, gente, num nível que eu já quero tirar essa unha que eu vou ensinar hoje pra fazer a próxima de outras cores diferentes. Então, se você já quiser conferir o tutorial de hoje, já vai deixando o seu like aí embaixo. Se você for novo por aqui, seja bem-vindo. Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. E, claro, continue assistindo. Então, gente, vamos começar a fazer essa esmaltação. Assim como na maioria dos vídeos, logo no início eu já tô com as minhas unhas brilhando um pouquinho, assim como vocês podem ver, porque eu já passei em uma camadinha do meu fortalecedor. No caso, eu estou usando a base fortalecedora da Impala e eu vou aplicar uma segunda camadinha aqui com vocês. Só pra gente ter uma boa preparação pra essa esmaltação, tá certo? Sempre envelopando aqui o finalzinho da unha. E eu vou aguardando essas camadas iniciais de fortalecedor secar pra gente poder passar pra esmaltação em si. Então, gente, com a base nas minhas unhas devidamente seca, vamos começar essa esmaltação. Eu quero manter a minha base bem neutra, porque hoje eu vou seguir uma esquemática de cores que vocês já devem ter visto na capa do vídeo, né? Tudo vermelho. O esmalte que eu vou usar pra fazer essa base é o rosa candy perolado da Impala, que é nesse tonzinho de nude aqui. O legal dele é que ele tem algumas micropartículas de brilho douradas, só que essas partículas douradas, elas quase não aparecem nesse esmalte. E também não é pra ser mesmo um destaque dessa esmaltação, então vai dar super certo. Assim como a maioria dos esmaltes nude, eu acredito que eu vou precisar fazer umas duas camadinhas. Então vamos logo começar com essa primeira. E assim como vocês sabem, em todas as camadas da esmaltação, eu já venho num palitinho separando o esmalte da cutícula, porque eu assim prefiro, né? Uma camadinha do esmalte feita, já vou cuidar da outra mão pra agilizar. Bom, gente, fiz a primeira camada nas unhas. Assim que secar, eu vou repetir uma segunda camada, né? Assim como eu falei pra vocês que ia. E só então eu volto pra gente começar a decoração das unhas de fato. Bom, gente, voltei. A camadinha de esmalte nude das minhas unhas já secou. E assim como vocês estão vendo, vou usar aqui os tons licor. O tom hoje, só volto amanhã. E também o love, sendo todos eles da Risqué. Vou pegar aqui um pedacinho de papel qualquer, só pra eu ter onde despejar os meus esmaltes, né? E facilitar o meu trabalho. E eu escolhi esses três esmaltes porque os três são escuros, tá vendo? Mas eles meio que ainda são, tipo, um claro, um médio e um super escuro. Mesmo sendo todos escuros, no final das contas. Então assim como eu falei, né? Eu tenho essas três cores. Eu quero começar pelo mais escuro de todos, que é o licor. Vou pingar aqui algumas gotinhas desse esmalte. Que tom lindo, gente. Vocês acreditam que o esmalte licor da Risqué é um esmalte extremamente antigo? Tipo assim, de décadas e décadas atrás e eu nunca usei. Essa aqui é a primeira vez que eu tô usando, bapho, né? E olha só, eu vou marcando meio que linhas curvadinhas, sabe? Tô usando o pincel número 12 do kit de unhas da Macrylan, tá? Pra quem quiser saber. E com bastante paciência eu venho marcando onde eu quero. Já vou passando pras próximas unhas. Lembrando que eu vou fazendo isso sem regra nenhuma, tá, gente? Eu não quero o mesmo desenho em todas as unhas, sabe? Os mesmos tons, nas mesmas posições. Eu quero ir variando porque pra mim essa é a graça dessa esmaltação. Então eu só venho onde eu tiver com vontade, posicionando bonitinho. Agora que eu marquei o perímetro, né, de onde eu quero pintar, eu vou voltar no meu pincel de fato, né, do aplicador do esmalte. E com ele eu venho preenchendo, tá? É importante também que você venha envelopando onde essa corzinha acaba, tá? Não deixe essas laterais sem acabamento, senão quando você virar a unha vai ficar estranho. Gente, é muito legal. Parece um livro de colorir que você mesmo desenhou e você mesmo tá colorindo. Bom, gente, com essas bolinhas, com esse vermelho super escuro aqui que eu acabei de fazer, feitas nessa mão, eu vou fazer algumas aleatórias também, tá? Eu não vou seguir nenhum padrão nessa new art nessa outra mão aqui. Eu já volto porque como é a mesma cor, eu não quero repetir, tá? Então vou cuidar dessa mãozinha aqui e já volto. Bom, gente, voltei, fiz os detalhezinhos com esmalte mais escuro na outra mão. Inclusive dei um acabamentinho, né, e fiz uma segunda camadinha em cima das bolinhas que eu achei que esse esmalte mais escuro tava pedindo. Então vamos passar pra segunda cor, né? Então eu vou seguindo o mesmo esquema, né, e pingando algumas gotinhas aqui pra facilitar a minha vida. E venho seguindo o mesmo esquema, gente. Eu venho demarcando os contornos de onde eu vou preencher lá na frente. E com o aplicador normal do esmalte, eu venho preenchendo essa silhueta. Até o momento tá ficando assim. Naturalmente, vou fazer o mesmo esquema na outra mão. Olha só, já tá ficando um design interessante, né? E assim como eu falei pra vocês que eu fiz com a cor passada, mas eu não cheguei a mostrar, né? Eu vou mostrar rapidinho pra vocês. Depois que o esmalte dá aquela sentada inicial, eu venho fazendo um retoquezinho, né? E uma segunda camadinha com o próprio aplicador do esmalte mesmo, tá? Olha só, gente, com a segunda camadinha feita em todos esses semicírculos. Eu não vou nem me preocupar em limpar os cantinhos agora e nem nada, porque isso a gente vai fazer só lá na frente. Mas eu vou vir no meu removedor de esmalte, vou colocar um pouquinho aqui na tampinha, só pra poder limpar o pincel que eu tô usando, né? Pra fazer esses detalhezinhos. Que é algo que eu não mostrei pra vocês também da última vez, gente. Eu uso o mesmo pincel o tempo todo. Só vou limpando entre um esmalte e outro, né? Vamos pra última cor, né? Dessa seleção de esmaltes aqui que eu fiz. Que no caso é o esmalte Love, da Risqué. Todos esses vermelhos que eu tô usando hoje são da Risqué, né, gente? O auge. Então deixa eu pingar algumas gotinhas dele aqui. E, gente, o mais incrível dessa esmaltação é que não tem regra mesmo. Você pode escolher onde você vai pintar essas bolinhas. Você pode não fazer bolinhas também. Você pode fazer semicírculos, curvas e tal. Tem várias vertentes desse tipo de design que foi moda lá nos anos 60. Que moda, principalmente moda de unha, gente. É assim, né? Vem, vai, nunca vai embora direito, volta. O que, sinceramente, é a melhor coisa, né, gente? Olha, gente, com a força do hábito, acabei preenchendo duas unhas com o próprio pincelzinho. Que também dá certo, só que demora mais. Então não esquece do truque do próprio aplicador do esmalte. Que ele já facilita o seu trabalho e economiza seu tempo. E, finalmente, com o layout dessas unhas basicamente completos. Agora eu vou limpar os cantinhos das minhas unhas. Usando um pouquinho de removedor de esmalte. Você pode usar um pincel de retoque ou um palito com algodãozinho na ponta. Tanto faz, não importa. Faça da maneira que você preferir. Então, gente, voltei. Já até limpei os cantinhos das unhas, como vocês podem ver. E o design tá muito lindo. Agora a gente vai finalizar, né, com a top coat. Deixar tudo bonitinho, seladinho, pra durar bastante. Até o momento a gente seguiu exatamente como era a técnica lá nos anos 60 e tal. E se você realmente quiser honrar todo o legado dessas unhas aqui. Que lembram, né, toda essa era. Eu recomendo que você use uma top coat brilhante, né. Mas eu queria trazer esse design que lembra os anos 60. Dando uma repaginada no acabamento e trazendo uma pegada mais moderna. Por isso, eu vou fosquear todas as minhas unhas. E pra isso, eu vou usar a cobertura extra fosca de secagem ultra rápida da Impala. Que é uma top coat fosca que eu gosto bastante. Mas se você quiser usar esses brilhantes, não tem problema nenhum. Assim como eu sempre falo aqui no canal, não economize na hora de passar a top coat, tá. Sempre falo pra vocês trabalharem em camadas finas. Mas na top coat, que é a última, não tem problema dar uma exageradinha, tá. Também não vai botar o vidro inteiro de esmalte em cima da unha. Mas como dizem os ditados, né, gente. Sem miséria, né. Não pode passar pouco. Não pode até ser que você proteja o seu design, mas não vai nivelar a sua unha 100%. Não sei se vocês já conseguem ver a diferença. Até porque essa mão aqui ainda tá sacando, né. Ela ainda tá com um leve brilho. Mas, gente, eu acho que fica super divertido. Os dois jeitos ficam super lindos. Só que pra hoje, eu quero acabamento fosco, né. Então, gente, com a top coat já aplicada e já sentada. Esse aqui é o resultado final dessas unhas. Eu tô muito apaixonada por essas unhas, porque é um tipo de unha que eu nunca usei antes. Já usei decoração com formas geométricas, óbvio, né. Vocês sabem, vocês já assistiram aqui no canal. Mas eu nunca tinha feito dessa maneira. E também esse template de cores, né. Escolhi vermelhos bem escuros pra ficar uma coisa assim mais bapho. E eu amei o resultado, gente. E se você também gostou do resultado dessas unhas aqui, já deixa o seu like aí embaixo, né. Comenta aí embaixo o que você achou, né. Pra que eu possa ler, comenta se você usaria essas unhas. Ou se você mudaria alguma coisa, né. Se você usaria outras cores. Gente, imagina o quão lindas essas unhas aqui. Iam ficar em tom de verde também, né. Se você for novo por aqui, seja bem-vindo. Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações. Se você ainda não me segue nas minhas redes sociais, considere me seguir. Eu sou arroba.gaiajotard no Instagram, Twitter e TikTok. No meu Instagram tem sempre fotos e vídeos novos incríveis. Eu tô sempre nos stories também, conversando com vocês e respondendo as DMs. No TikTok tem muito vídeo legal, corre lá pra conferir também. Com tudo isso dito, eu acredito que nós já estamos chegando no finzinho do vídeo. Eu sou a Gabriel Jordan, muito obrigada por assistir. E esse foi o vídeo de hoje. See you. Tchau, tchau. Tchau.